Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram Meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência Obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar Meus amigos, estamos aqui para trazer as informações do Açú de Araras O volume neste domingo, dia 16 de janeiro de 2022 Olha só gente, Açú de Araras recebeu uma recarga de ontem para hoje Maior do que a recarga que teve de anteontem para ontem Vejam só, Açú de Araras está hoje com 64,15% da sua capacidade total O volume dele hoje em metros cúbicos é de 551.360.000 metros cúbicos de água Olha gente, ontem nós informamos para vocês Que o Açú de Araras estava na cota 149,24 centímetros Quando foi, quando é hoje, ele já está na cota 149,30 centímetros Isso significa dizer que o Açú de Araras teve um aumento de 6 centímetros De ontem para hoje Esse 6 centímetros, pessoal, é muita água Ele subiu 5 centímetros de anteontem para ontem E 6 centímetros de ontem para hoje Mesmo que tivesse sido 5 centímetros de ontem para hoje Igual foi 5 centímetros de anteontem para ontem Esses 5 centímetros, né, seria muito mais água do que 5 centímetros de anteontem para ontem Por quê? Porque o Açú de Araras tem um formato funil Então, um centímetro que sobe Por exemplo, de subir o de ontem para hoje Será muito menor do que 5 centímetros de hoje para amanhã Os próximos centímetros representam muito mais água Já que ele vai ficando O nível dele, a partir do momento que vai subindo Ele vai enlarguecendo, para você entender melhor E aí, significa Mais água, né Então, de anteontem para ontem subiu 5 centímetros E de ontem para hoje subiu 6 Tá certo? A gente fez um cálculo A respeito De quanto por cento O Açú de Araras subiu neste ano Olha só, gente No dia 1º de janeiro de 2022 O Açú de Araras estava com 62,53% da sua capacidade total Hoje, dia 16 de janeiro de 2022 O Açú de Araras está com 64,15% da sua capacidade total É Dá quase 2 Aumentou quase 2% neste ano O volume do Açú de Araras Viu, gente? Aumentou quase 2% Você pega 64,15% que é o volume de hoje E diminui 62,53% que era o volume do dia 1º de janeiro deste ano Dá 1,62% Então, aumentou mais de 1,5% da capacidade total Tá certo, pessoal? Esse Você pode perguntar Roberto, quanto é que dá 1,62%? Que foi o aumento que o Açú de Araras recebeu neste ano Até Hoje Foi a recarga E a gente fez as contas, pessoal Dá 13.880.000 metros cúbicos de água Ok? Essa foi a recarga que o Açú de Araras recebeu neste ano 13.880.000 metros cúbicos de água Só lembrando Que o Gigante Araras continua com uma vazão De 3.048 litros de água por segundo Descendo pelas comportas Do Açú de Araras Ok? Então São estas as informações E o Açú de está Agora A informação correta Que o Gigante Açú de Araras Agora está faltando 3 metros E 70 centímetros Para sangrar Já que ele sangra Na cota 153 Metros E está agora Na cota 149 Vírgula 30 Então falta 3 metros E 70 centímetros Para sangrar Essas são as informações Meus amigos Que a gente colocou Da melhor forma Para vocês Quero dizer Para vocês A gente tenta trazer as informações Da forma mais Correta E verdadeira possível Tá certo? Dizendo para vocês Que ontem A gente recebeu Um vídeo Do Da enchente De uma enchente Do Rio Jatobá E A gente recebeu Como se fosse Atual E nós postamos Só que já recebemos Algumas informações E a gente agradece Ao pessoal Que colabora Informando Que Essa enchente Do Rio Jatobá Que a gente postou Até ontem À noite Ela é do ano passado Então Para informar Bem a todos vocês A gente vai Pedir para nosso Colaborador É No momento Que for oportuno Se deslocar Até o Rio Jatobá Para É Informar Com precisão O volume Atual Do Rio Jatobá Tá certo? Então São essas informações Temos o apoio cultural De lojas Hiper, eletro e lá Em Vajota Guaraciaba E Croatá Paulino K Melhor concessionária Da região em Vajota Mercantil Sextão do Lar O Leopoldo Em Rio e o Tava Agora com o setor De padaria Com o pão da hora A partir das 3 da tarde E ainda Cleone Ximenes Empreendimentos Em Varjota Movelaria Marmuraria Vitraçaria E Lira Perfumes e Cosméticos Da Rino D A venda Feita pela minha mãe Você Entra em contato Através Você pode entrar em contato Através do nosso Whatsapp Que é o 9 9379 9379 9537 E temos também Assembleia de Deus Templo Central Igreja Evangélica Assembleia de Deus Templo Central Meus amigos Um forte abraço A todos vocês Não deixe de compartilhar Essa nossa live Compartilhe Mostrando essa linda Obra da natureza Natureza essa Feita por Deus E ao mesmo tempo Se você ainda não Curtiu Não é um seguidor Da nossa página Curta A nossa página Bem em cima No topo da página Tem a opção Para Você curtir A página Roberto Lira No Facebook Ser um seguidor Da nossa página E receber um toque No seu celular Toda vez que A gente Entrar ao vivo Tá certo E também Inscreva-se em nosso canal Roberto Lira No Youtube Ative o sininho Também para receber Notificações E saber toda vez Que tiver um vídeo Assista nossos vídeos No canal Roberto Lira No Youtube Na sua TV Através Você que tem TV Smart TV com internet E siga nosso Instagram Roberto Lira Ceará Deus abençoe E proteja A você e sua família E até nossa próxima Live Com novas Informações Novas imagens Sobre Principalmente Sobre chuvas E a gente volta Sobre a proteção Dos Ajuda, permissão E proteção Do nosso Deus Através dos anjos Poderosos Do nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré Todo poderoso Filho de Deus O Senhor dos Exércitos O Príncipe da Paz Você que se ligou Agora A gente já informou O nível do açude Você pode A gente vai encerrar A live agora Informamos Logo no início Direto ao assunto E aí você Encerrando a live Vocês podem Assistir do início Onde a gente Bem no início Fala do volume do açude Forte abraço